Fifty Languages Seventy-seven Setenta e Sete Giving Reasons Three Justificar Qualquer Coisa Três Why Aren't You Eating the Cake? Por que é que não come a torta? I must lose weight Eu tenho que emagrecer I'm not eating it Because I must lose weight Eu não a como porque tenho que emagrecer Why Aren't You Drinking the Beer? Por que não bebe a cerveja? I have to drive Eu tenho que dirigir I'm not drinking it Because I have to drive Eu não a bebo porque ainda tenho que dirigir Why Aren't You Drinking the Coffee? Por que não bebe o café? It is cold Ele está frio I'm not drinking it Because it is cold Eu não o bebo porque está frio Why Aren't You Drinking the Tea? Por que é que não bebe o chá? I have no sugar Eu não tenho açúcar I'm not drinking it Because I don't have any sugar Eu não bebo porque não tenho açúcar Por que é que não come a sopa? Por que não toma a sopa? I didn't order it Eu não a pedi I'm not eating it Because I didn't order it Eu não a como porque não a pedi Why don't you eat the meat? Por que é que não come a carne? I am a vegetarian Eu sou um vegetariano I'm not eating it Because I'm a vegetarian Eu não a como porque sou vegetariano